Eu sinto o teu vento soprar A tua... Também aqui tava ventando muito, rapaziada Tava um pouco meio frio Mas deu uma melhorada hoje Aí vamos hoje Vamos hoje pro mato Hoje a caçadinha hoje vai ser de juruti, rapaziada Olha o dia como vem aí, ó Vem bonito São... São 5 horas da manhã 5 horas da manhã Tô já chegando no ponto, rapaziada Qualquer coisa eu volto com vocês aí Por favor aí Compartilha o vídeo aí Se inscreve no canal E deixa aquele like, rapaziada Pra... Cada vez mais O nosso canal crescer Em breve aí, rapaziada Se Deus quiser Os vídeos aí vai tá sendo mais top Porque... Tô... Tô... Tô me organizando aí pra pegar o... Escópio cano lateral com o meu amigo Sniper Cacará Quando eu adquirir Vou filmar uns abatos top pra vocês Mais uma vez aí se inscreve no canal Tamo junto Vamos pro mato Voltando com vocês aqui, rapaziada Já consegui bater, ó Dois juruti Grande, rapaziada Tô se grandona Vou esperar aqui mais um pouco, rapaziada São 6 e meia Qualquer coisa eu volto com vocês Fala, rapaziada Voltando aqui com vocês É, rapaziada O tempo deu uma enfriada Deu uma enfriada Dando um sereno na serra É, rapaziada Eu vou... Vou dar uma volta por ali Se render mais alguma coisa Eu volto com vocês Mas o tempo enfriou mesmo, rapaziada Ó Tem bastante juruti ao redor Bastante juruti mesmo, rapaziada Mas Tempo fio As juruti ficaram só Ao redor, rapaziada Não vieram mais pra Pra perto da água, não Agora, rapaziada É deixar pra vir outro dia Como eu falei pra vocês Aqui tá ventando muito E o tempo tá um pouco frio, rapaziada Aí Pra Pra caçar juruti Fica ruim São São agora, rapaziada 7 e 40 São 7 e 40 Vou dar uma volta por ali, rapaziada Qualquer coisa eu volto com vocês Rapaziada Cerrando o vídeo aqui Renderam 2 juruti E 5 rolinhos, rapaziada Ainda garantir o frito Ainda Mesmo estando com o dia frio Ainda deu pra garantir o frito Se inscreve no canal Deixa aquele like Compartilha com os amigos aí E não deixa de se inscrever E não deixa de se inscrever não, rapaziada Logo, logo vai ter conteúdo novo aí Vou filmar os abates Vou adquirir o O Scopecam O Snapcacará Aí logo, logo Vai ter conteúdo Show de bola pra vocês No momento, rapaziada O conteúdo tá fraco por causa disso Que não tem como eu filmar os abates Mas Logo, logo Eu vou filmar os abates pra vocês Mais uma vez aí Dá aquela força aí, rapaziada Se inscreve no canal aí E até a próxima Valeu